Luiz Caldas, tem ouro? I'm all the brave Love and sing It's gonna be alright Se eu tenho fome Eu como migalhas na praça Por favor Meu amor Dá um tempo Porque a qualquer momento o amor Vai nesse amor Tá dentro Tenho ouro A pau de brain Love and sing It's gonna be alright It's gonna be Tenho ouro A pau de brain Love and sing It's gonna be alright Se eu sinto sede Eu bebo água na ponte da praça Por favor Meu senhor Um minuto Porque a qualquer momento o amor Vai entrar a porta dentro Tenho ouro O som do cassete A pau de brain Love and sing It's gonna be alright Tenho ouro A pau de brain Lá do cassete É É Jorna, be alright Se eu sinto frio Eu me aqueço No banco da praça Por favor Meu amor Dá o tempo Porque a qualquer momento Amor Vai Entrar a volta Dentro do futuro Meu amor Tenho outro About a friend O som do cassero It's gonna be alright It's gonna be Tenho outro About a friend It's gonna be alright Se eu sinto frio Eu bebo água Na ponte da praça Por favor Meu senhor Dá o tempo Porque a qualquer momento Amor Vai Entrar a volta Dentro Uh, uh, uh